Boa noite, Ipanema. Por onde é? Por onde é? Com Gerson Vianna. Ai, 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 o ursinho blau blau. Blau blau, blau blau blau, yeah. Vamos lá, hoje o Por onde anda com Gerson Vianna é pra falar do grupo Abcinto, do grande Silvinho Blau Blau. Silvinho, cara. Maravilha, Gerson. Que baila pauta, hein? O que você acha do ursinho blau blau, Tiago? Essa música é fantástica. Ô, 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 Luizinho, é o maior hit de festa brega, né, cara? Junto com Sidney Magal, né? E esse é forte, candidato a rei do brega. Aumenta o volume aí. Muito bom. E aí, Por onde anda o Abcinto, Silvinho? Primeiro explica, né? Não, essa música é da época e das músicas com letras ingênuas, né? Aqueles sons, o famoso New Wave, que começou lá nos anos 70, né? Final dos 70, começo dos 80, né? Isso, aí veio pro Brasil essa modinha, né? New Wave. Aí, tudo começou em 82. Eram os enlatados brasileiros, né? Os enlatados. É o Silvio Luiz do Rego Júnior. É o nome do Silvinho. Acho engraçado quando o cara é do Rego, né? É, cara. Ele é carioca, né? Completou 55 anos no último dia 23 de agosto. Quando o primeiro nome do cara é Timelo. Aí é duro. Mas e aí, o Silvinho Blau Blau, qual que é a história do cara? Como é que ele criou o Abcinto? Como é que foi todo o processo aí? Bom, é assim, o grupo foi formado em... Como eu disse, aproveitando essa onda New Wave, os caras formaram o grupo em 82. Durou só cinco anos. Foi até 87. Durou bastante. Até porque pela qualidade musical. Mas acredite se quiser, velho. O álbum dos caras, o primeiro, né? Que tem o assim, Blau Blau. Tem aqui, é... Só a Lua. Só a Lua, né? Ó, com uma tiquinha. Meu Deus do céu. Isso foi de novela, não foi? Não foi. Essa música foi com a palavra mágica também. Meu Deus do céu. Isso aqui tocava no Toque Panema direto. É, Toque Panema. Que fantástico. E aí, em 87, eles acabaram por quê? Muitas dorgas, muita... Muito sucesso ou não? Não, não. Ou já era o ostracismo mesmo? Não, o que é o ostracismo. Acho que, viu, a modinha passou, né, velho? Passou, entendi. E, na verdade, viu, Tiagão? Ó, é... Só atitude de curiosidade, esse por incrível que pareça, esse álbum dos caras, aliás, era um compacto, né? Simples. Nossa. Vendeu 350 mil cópias, velho. Verdade. O Luizinho sabe tudo de abecito, Tiago. O cara sabe quando. E assim, qual que era a pegada deles no... O palco, o Luizinho, era mais boy band ou era rock and roll? Como é que eles faziam a performance? Era rock. É, rockinho. Rockinho. Aquela de tocar com o tecladinho em forma de guitarra, aquela coisa assim, ou não? É, mais B-52s, né? Sim, sim. Bem nessa linha aí. Mais dançante, né? Metrô, lembra do metrô? Metrô. A gente pode botar o metrô no por onde anda. Por aí, boa. Gostei. Então, e aí, como é que foi? Conta, por onde anda Silvinho Blau Blau? Só voltando um pouquinho, uma música do Silvinho, aí ele tentou a carreira solo em 88, né? Não se deu bem, não emplacou. Não, não foi bem. A flecha não acertou de novo no alvo. Não deu certo. Aí ele produziu uma música pro programa da Xuxa, Balanço do Trem, que encerrava o programa da Xuxa, cara. Verdade, acho que é isso. Eu não conheço, hein? Vocês são combinar o jogo, cara. O Gersinho chega todo produzido aí, cara. Tem que acompanhar o óleo. Não, essa eu não conheço. Como é que é o nome do som? É Balanço do Trem. O Balanço do Trem. O Balanço do Trem. Agora eu não sei que trem é esse, cara. Imagina o que vai ter no YouTube de Balanço do Trem. Vai ter? Vai ter ali forrozão, né? É. Esse grupo se apresentou em todos os programas de TV da época, velho. Que eram Angélica. Tinha Chacrinha. Ahn. Tinha Raul Gil. Perdidos na noite. Farros e Alencar. Alencar. Nossa. Barros e Alencar. E por aí afora. Bolinha. 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 E suas boletes. As boletes, que usavam as calçolas largas, né? Agora, o que é legal mesmo, ó. Em 2001, acredite se quiser. Ele foi convidado pra participar do Mega Rock'n'Rio. Ele tava no Rock'n'Rio de 2001. Eu fui pra lá, cara. 2001, cara. Eu não sei onde que... Devia ser o palco Vergonha. Aí, o que que ele fez? Ele queria se desvencilhar desse lance do Ursinho Blau Blau e tal, né? Aí, ele convidou, sabe quem, pra participar com ele no palco? Ahn. O Serguei. O Serguei. É, ele subiu no palco com o Serguei. Aí, ele pegou o Ursinho, rasgou. O aproveitador de árvores. Boa. Boa. O que que é isso, Luizinho? Palavra mágica, né? É isso? É, palavra mágica. Olha, sabe tudo. O cara sabe tudo de absinto, cara. Olha, meu querido ouvinte do Na Noite Panela. Você precisa ver a alegria de Gersinho e Ana e Luizinho Rodrigues nesse momento. E é uma pegadinha meio roupa nova também. É, é verdade. Show de Rock'n'Roll, lembra? Show de Rock'n'Roll. Verdade. Olha só que interessante. Em dois mil e doce, ou seja, há dois anos atrás, não deu sorte também, viu? Ele participou do Reality Fazenda, quinta edição. Ele tava na Fazenda. E foi eliminado com oitenta e um por cento. Ou seja, nem pra ser carismático tá servindo mais o nosso querido Silvinho. Não deu. A música não tem nem no YouTube aquela lá, viu? E por onde anda é isso. É isso. É um ex-fazenda. É um ex-fazenda. Ou seja, bateu no fundo, ó. O poço tava vazio lá embaixo. Pegou o seu ursinho e saiu de mansinho. Valeu, Gersinho. Muito obrigado. Eu gostei. Valeu. Tchau. 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 Tchau.